A expectativa é que mais de um milhão de pessoas participem da virada na capital. Hoje, as praias já estavam lotadas. Lotação máxima. Na areia já está difícil encontrar um espaço livre. Os turistas tomam conta das praias de Floripa. E eles vêm de todo canto. Nós viemos de Curitiba passar o Réveillon aqui. Somos de São Paulo, Cris e Nilson, viemos passar o Réveillon em Floripa. De Argentina, Córdoba. De Ituparangi, Rio Grande do Sul. De Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A estimativa é que um milhão de pessoas passe a virada por aqui. E opções não faltam. Bom, nós vamos passar aqui com os amigos na beira da praia. Muita carne e champanhe. Na simplicidade da beira da praia, ao conforto de um hotel. Dessa vez, os brasileiros é que estão dominando. Esse aqui já está com 100% de ocupação. Para o período de Réveillon, nosso mercado é totalmente de brasileiros, né? Que vem de diversas regiões, Goiânia, São Paulo, no interior também do Paraná. E nós estamos organizando também uma linda festa pra recebê-los aqui no dia da virada. Ronaldo não teve dúvidas na hora de escolher o destino pra celebrar a chegada do novo ano com a esposa e o filho. Aqui vai ter uma ceia de ano novo, que eles preparam todo o hotel, fica bem bonito. E essa vista é linda ainda, né? Uma outra alternativa e com custos muito inferiores são os campings. Esse deve lotar até amanhã. Daí quando chega 11 horas, vai todo mundo pra beira da praia, com o seu espumantezinho, né? Suas flores. Depois voltam, retornam, ficam no espaço do camping, confraternizando, sempre fazendo novas amizades. Em camping é assim, não tem muita escolha, é tudo meio arranjado mesmo. Mas aqui, olha, essa é a residência Maciel? Essa é a residência Maciel, sejam bem-vindos. A residência Maciel, desculpe, não tá bem limpo, não tá enceradinho o chão, mas estamos aqui já deu dia 23, né? Pra passar o Réveillon. Pra passar o Réveillon. Me mostra como é que é essa residência aqui, seu Maciel. Bom, aqui nós temos a mesa, né? Nossa cozinha? Nossa cozinha, a mesa, onde fica o fogareiro, os... Tudo organizadinho, né? Organizado, aqui a geladeira, máquina de lavar roupa. Olha, tem até máquina de lavar. Quer ver como funciona a máquina de lavar roupa? Ah, na verdade a máquina de lavar roupa é uma geladeira. E tá recheada? Tá recheada. Preparada pra virada do ano? Preparada pra virada do ano. Como é que é essa vida de estar acampada? Boa tarde. É uma maravilha. Não existe coisa melhor do que isso. Minhas melhores férias é quando a gente vem pra cá. Dentro de uma barraca, a liberdade de viver presa dentro de uma casa. E aqui tem essa liberdade. Floresta pra gente passear com as crianças. Olha, na praia pra gente ir. Não tem coisa melhor. Bom pra virar o ano com novas energias. Exatamente. A gente vem e volta com tudo daí. E não importa a escolha. Certo é que a comemoração está garantida. Tchau. Tchau.